Bom pessoal, esse vídeo é para quem está perguntando no canal como funciona o limite do cheque especial Itaú. Eu tenho um vídeo no canal mostrando como você contratar o cheque especial, eu vou deixar nos comentários. Mas antes de você ver como contratar, é importante você entender como funciona esse limite do cheque especial no Itaú, tá? Primeira coisa que você tem que saber é que é uma das modalidades de crédito com a taxa de juros mais altas do mercado. Eu vou fazer uma simulação aqui para mostrar para vocês que a taxa de juros chega a 8% ao mês. É isso mesmo, você não vai pagar para você contratar, você pode contratar totalmente gratuito através do aplicativo. Como eu falei, eu vou deixar o vídeo aí embaixo. Toda vez que você utilizar o cheque especial, você vai ser avisado. Na verdade, quando você contrata, é um limite que vai ficar disponível na sua conta. Então, você pode utilizar esse limite para fazer saque, para fazer pagamento de conta, para fazer débito, para fazer transferência, para fazer até pagamento de cheque, tá? E o juro, ele vai ser proporcional à quantidade de dias que você utilizar. Como eu falei para vocês, é uma das modalidades de crédito com taxa de juros mais altas. Aqui eu estou no aplicativo do Itaú, eu não vou mostrar como cadastrar, mas eu vou mostrar a simulação. Aqui no aplicativo, clicando em produtos, clicando em empréstimo agora, já que o cheque especial é um tipo de empréstimo. Lembrando que é um tipo de empréstimo para emergência, tá? Você só deve utilizar em último caso. Existem tipos de empréstimo muito melhores, taxa de juros menores, como consignado, com até o crédito pessoal, é mais interessante do que o cheque especial. Já que o cheque especial, a taxa de juros é realmente alta, o próprio banco avisa que você só utiliza em situações de emergência, tá? Então, aqui você vai ver cheque especial. Se você clicar, eu vou clicar aqui, você já vai ver o limite que está disponível para você, tá? Vocês vão ver aí no vídeo que eu vou deixar nos comentários, esse limite aqui era maior, eu acabei gravando o vídeo de como contratar e logo em seguida eu desabilitei o cheque especial, como eu falei, não paga nada, automaticamente o limite aqui foi reduzido. Eu vou fazer a simulação para vocês entenderem quanto que vocês vão pagar por determinado valor. Estou aqui no site do Itaú, como eu falei para vocês, a taxa de juros é de 8% ao mês, então eu vou descer aqui para fazer a simulação. Aqui na taxa de juros, eu vou colocar aqui, esse é o valor máximo, pessoal, eu vou colocar aqui o 8%, tá? A quantidade de dias que você vai utilizar, porque é proporcional, vamos supor que você queira utilizar por 21 dias, pronto, 21 dias. Aqui eles colocam 21 dias, como eu falei, é um tipo de crédito que você não deve utilizar por longos períodos, tá? Porque é juros sobre juros. Então, além disso, você tem que pagar também o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, além dos 8%, você ainda vai pagar o Imposto, que é o IOF, tá? E nesse cálculo aqui, não está mostrando a taxa do IOF que você vai ter que pagar. Vamos supor que você pague aqui, que você tome aqui R$1.000, tá? Você tomou R$1.000, a taxa de juros, a 8%, 21 dias. Você vai pagar R$80 de juros, isso sem o Imposto sobre Operações Financeiras, sem o IOF, só por esse R$1.000 em 21 dias. Caso você não pague, vai ficar, você vai ficar devendo R$1.080, mais esse IOF aqui, que não está no cálculo. E os juros já vai ser proporcional a essa quantidade total, não vai ser mais com base no R$1.000, e sim com base nos juros aqui acrescido. Então, como eu falei para vocês, não é um tipo de crédito que você deve utilizar, caso você não tenha recurso para pagar. Busque outra opção. Dá para contratar até pelo telefone, tá? Eu não fiz pelo telefone, eu fiz aí só para gravar o vídeo. Eu vou deixar nos comentários, se você realmente quiser utilizar, você consegue fazer através do aplicativo. Então, é isso aí. Espero ter explicado como é que funciona o limite do cheque especial Itaú. Depois que você contratar, esse valor vai ficar disponível para você utilizar na sua conta. Toda vez que você, por exemplo, entrou um valor ou uma fatura para ser paga na sua conta, você não tem crédito, não tem saldo na sua conta, o banco vai utilizar o limite disponível do cheque especial para poder quitar esse valor. Então, você vai ter sua conta paga, mas você vai pagar juros ao banco por utilizar esse limite. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.